Vereador Wilton Diniz, você nos informava que de sua autoria o governador do estado passará a ser filho do barro, uma autórgula, um título de cidadão barrense. O que é que você comenta com relação a essa iniciativa? E já existe uma data prevista para a entrega do título? Bom, na verdade nós tivemos a iniciativa de adentrar nesta casa com esta propositura, ou seja, o decreto legislativo concedendo o título de cidadão barrense ao governador do estado, até porque mais do que merecedor dessa comenda. Como também o deputado federal e atualmente o ministro das comunicações também foi agraciado, ou seja, teve essa câmara de vereadores por unanimidade votando a favor do título de cidadão barrense desses dois grandes políticos do estado do Ceará, o governador Camilo Santana e o deputado federal André Figueiredo e hoje atualmente o ministro das comunicações. Nós tivemos por unanimidade essa aprovação do doutor Estilo e nós estamos com essa solenidade marcada para a vida dele na inauguração da Escola Técnica Profissionalizante, ou seja, nas fechas de emancipação política do nosso município.